Fala pessoal, meu nome é Vitor Dourado, hoje a gente tá aqui na Protetics e eu tô aqui pra tirar uma dúvida que todos os amputados têm. Pra quem não sabe, eu também sou amputado, eu sofri um acidente aos meus 16 anos e eu perdi minhas duas pernas. Minhas amputações são transibiais. E na hora de escolher uma prótese, na hora de comprar uma prótese, na hora de pesquisar, a gente fica com muita dúvida. E a dúvida que mais surge na cabeça é, qual é a parte mais importante da prótese? Qual é a parte que eu devo me preocupar diante de todas essas informações? E eu vou te responder nesse vídeo hoje. A parte mais importante que você deve se preocupar com a prótese, muitas vezes, pra quem tem uma amputação acima do joelho, acha que é o joelho. Muitas vezes as pessoas acham que é o pé, mas não é. A parte que você mais deve se preocupar na sua prótese é o encaixe. O encaixe, eu costumo brincar que com o encaixe bem feito, você com o cabo de vassoura vai andar bem. E com o encaixe mal feito, você pode ter a melhor prótese, os melhores componentes que você não vai conseguir andar bem. E Victor, como eu faço a escolha de um bom encaixe? O ponto principal é a escolha de uma boa clínica e depois a escolha de um bom técnico. E por último, a escolha de bons materiais. Aqui na Protetics, por exemplo, a gente faz primeiro um encaixe diagnóstico, exatamente como esse. Um encaixe que ele vai permitir ajustes. Então, isso evita que o paciente tenha dor, tenha incômodos. E depois a gente vai fazer o encaixe definitivo, que é o encaixe em fibra de carbono. Isso permite, então, que o paciente tenha uma reabilitação muito tranquila, sem dor, sem incômodo. O nível de rejeição com a prótese é mínimo, não posso falar que é total, mas é mínimo. A gente nunca teve rejeição com prótese e fica uma prótese extremamente leve também e muito bem feita. Se você gostou desse vídeo, quer a gente dar uma avaliação, entre em contato com a gente, siga o nosso canal, que toda semana vai ter uma dica e um vídeo aqui para você, amputado. Até a próxima!